olha lá saiu tem aquela manteiguinha eu gosto de ver a manteiga derreter olha ele olhando para o pai agora chegou a hora dele imitar gente carinho gostoso vamos passar aqui a manteiguinha a gente dá uma olhada essa faca não é a faca de pão essa faca da mãe é chique né a faca dourada é a faca de pão olha só gente agora vocês vão ver a melhor coisa do mundo que tem olha como ela derrete esse aqui é seu amor pode você merece você está em tudo na minha vida você é prioridade sabia só eu também é prioridade na minha então a gente divide vamos dividir a gente quer dividir para dois ou quer dividir para três porque tem mais gente aqui querendo tem que dividir tudo olha lá galera pãozinho a manteiga derreteu já vai primeiro pedaço primeiro você primeiro você o delícia